Agora nós abrimos espaço aqui no SBT Interior para as reclamações dos cidadãos. Em Alfredo Marcondes, na região de Presidente Prudente, um sobrado abandonado é a dor de cabeça dos moradores que moram ali na vizinhança. O imóvel antigo virou um abrigo de pombos, gatos e ratos. Eu fui conferir essa história aí. Esse prédio é o pesadelo do Diego e dos moradores dessa rua em Alfredo Marcondes. Eles dizem passar apuros com a quantidade de pombos que fizeram do local um abrigo. Para nós aqui que moramos ao lado está difícil. Está complicado por quê? Porque os pombos chegam 3, meia, 4 horas da manhã e começam a fazer um barulho e o fedor do cocô dos pombos está muito demais. Está demais e demais que a gente não está mais aguentando. De qualquer lugar que se olha da rua e das casas dos vizinhos, dá para ver o abandono. No teto é possível notar que o forro está todo danificado e é por ali que os pombos entram. As janelas também, muitas quebradas, ameaçam até cair. Dona Amélia, que mora bem em frente, reclama. Mal cheiro porque eu estou na frente, né? Assim não dá, né? Tem que acabar com isso. Menos com o pombo. E o Diego disse que já procurou a prefeitura, já falou com os donos do imóvel, mas ninguém resolveu nada. Já fiz um abaixo-assinado aqui na rua e levei até o prefeito da cidade. O dono são duas pessoas idosas e procurei a filha do dono, a mais velha. E ela falou para mim que ia dar um jeito, mas até hoje, já fazem mais de um ano até hoje, nada. Até rato, ele disse que já encontrou aí. Pior, como ele mora ao lado, esses animais invadem a casa dele. A esposa não aguenta mais. É muita sujeira de pombo, muito cocô de pombo. Hoje está limpo por quê? Porque choveu, então a chuva levou embora. Entendeu? Mas eu tenho medo em relação à doença. Não bastasse a sujeira que fica por aqui, há também a falta de segurança. Principalmente para quem passa aqui pela calçada, debaixo desta cobertura. Prova disso? Só a gente olhar aqui para cima. As telhas de barro que se soltam do teto acabam caindo. E pelo buraco na cobertura, dá para perceber como são pesadas. Podem até machucar alguém gravemente. Pra ser o nosso projeto. Obrigado.